Vamos sorrir de novo Se você é fã de Gustavo Lima, se inscreve no canal Oi gente, eu sou o Luquito e ontem eu estava me preparando pra dormir e ela estava na minha cama Adivinha o que? Uma muriçoca enorme, ou bicho nojento, é muriçoca Eu estava ouvindo a música do Gustavo Lima, aquela que diz assim Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê E ela veio zoar no meu ouvido Ai meu Deus, olha ela aqui de novo Sai muriçoca, sai muriçoca Bicha nojenta Ai meu Deus, olha ela Ai meu Deus, olha ela Você está me achando? Eu estou me achando? É a luta É a luta É a luta Eu estou me achando Tchau, tchau.